Já estamos de volta e esse aqui é o Me Chama Que Eu Vou, programa que também manda abraços, além de levar notícia, informação e entretenimento com muita alegria sempre. Porque é assim que a gente vive a vida, com alegria, com leveza, com tranquilidade. Abraços aqui, olha, hoje tem muitos abraços para o Ailton Leite, que é o papai do Rodrigo Ferreira, que tem 15 anos. O Ailton é o motorista da linha 4113, esse pessoal da linha 4113 que é sempre muito gentil com todos nós aqui da Band. A Cláudia Marques, que é a cobradora da mesma linha 4113. E aproveitar um abraço para eles, mandar um abraço aqui para todos os motoristas e cobradores, esses guerreiros do nosso trânsito dia a dia, que tem essa missão de levar e trazer também a gente nos bairros, nas comunidades, enfim, que é muito legal. Abraço também para a pequena Letícia, de 4 anos, que mora lá no bairro Ipiranga, completou 4 aninhos, um dia antes do início do carnaval, na semana passada. E também para a vovó dela, a dona Gildete, de 46 anos. Mandar um abraço aqui também para o Gabriel Oliveira, da mamãe Renata e do papai Wilton, Gabrielzão. O Júlio César, o GF, a Patrícia Costa, a Eliane Maria Santos Costa, a Eliane. A gente vai entrar em contato com você para pegar aquelas doações, tá legal? Mas desde já, muito obrigado pelo carinho. Quero mandar também um abraço para o Fred, do Shangri-La, que está mandando um abraço e um beijo para a Michele Caterine, do bairro São Marcos. É a namorada do Fred, é a Michele Caterine. Ó, ele está mandando um abraço e um beijo para você, tá bom? Prometi, está dado o recado. Um abraço também para a dona Zânia. Ô, dona Zânia, que carinho eu tenho pela sua filha aí. E a mamãe da minha querida amiga Lucimara, que mora lá no bairro Dom Silvério, para a senhora mesmo, é um abraço para a senhora. E tem uma família aqui que pediu um abraço. Quer ver? Olha, mandar um abraço para a Maria Reis, a Reizinha, para o Charles, para a Natiele, para a Geice L, a Rosiane, o Wagner, a Sara e também a Cristiane. Todos vocês sintam-se abraçados. Eu não poderia deixar de dar aqui um abraço especial para a Cláudia Horta, minha amiga Cláudia Horta, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns, viu, Cláudia? Eu tentei em contato, mas não consegui, mas está dado um abraço, beleza? E olha só, depois de três dias da morte, três dias depois da morte da empresária, cujo bebê foi salvo em cesareia de emergência, cesárea, né, perdão. Cesareia não, cesareia por minha conta. Cesareana de emergência, é porque a palavra estava escrita rala e eu acabei engolindo. Então volta aí o TP para dar a informação correta para você que está em casa. Então, de novo, três dias depois da morte da empresária, cujo bebê foi salvo em cesareana, uma cesareana de emergência, depoimentos indignados de amigos e parentes revelam que a empresária argentina, Maria Silvina Valéria Perotti, de 33 anos, deixou outro filho de 10 anos. No Facebook, amigos e parentes deixaram comentários indignados com a situação. A argentina Maria Silvina foi morta a tiros na tarde do último domingo. O principal suspeito é o próprio companheiro dela, o Antônio Mendes de Jesus, de 32 anos, que está preso. Na manhã de ontem, o ex-marido de Valéria chegou a Belo Horizonte e foi se encontrar com um filho de 10 anos. Internado na maternidade Julia Kubitschek, o bebê que Valéria esperava e que foi salvo pelos médicos do HPS, continua em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo informações do hospital, a criança do sexo masculino tem 28 semanas de vida. E, de acordo com os médicos, a recuperação de bebês nessa situação é lenta, é aos poucos mesmo. Quanto à vinda de parentes da empresária assassinada a Belo Horizonte para cuidar do traslado do corpo para a Argentina, O cônsul argentino em Belo Horizonte, José Cafiero, informou que a família não foi comunicada do homicídio na segunda-feira, à noite, e que ontem houve uma reunião com representantes do Ministério das Relações Exteriores da Argentina para cuidar dos detalhes da viagem e da transferência do corpo. Ainda não há informações sobre quando pessoas da família chegarão aqui a Minas Gerais para cuidar desse traslado. O corpo continua no Instituto Médico Legal. Agora vamos falar desse acidente, né, gente? Um outro acidente também, uma outra situação grave. Um acidente grave entre um carro e um caminhão. No início da manhã de hoje, deixou cinco pessoas mortas aqui na BR-040, na altura da cidade de Itabirito, na região central do estado. Veja aí a reportagem. O impacto da batida foi tão forte que a frente do carro desapareceu embaixo do caminhão. Os motores dos dois veículos ficaram misturados entre ferragens retorcidas. Os bombeiros colocaram um lençol na janela para evitar a visão dos corpos que ficaram dilacerados. Foi preciso esperar a perícia, que demorou três horas e quarenta minutos para chegar, para só então fazer a retirada dos corpos. Seu Razão é um local mais distante, a gente tenta prestar o serviço de mais qualidade da população possível. Então o helicóptero dá uma resposta mais rápida para o acidente. Então por isso que ele foi empenhar nessa ocorrência. Mas quando chegou aqui? Ele chegou, a gente tem uma integração com o pessoal do SAMU. Então o médico do SAMU veio ao local. Juntamente com as equipes constataram o óbito das vítimas do veículo. A colisão foi por volta das sete e meia da manhã. Ao todo, três veículos seguiam em comboio de Búzios, no Rio de Janeiro, com destino a Belo Horizonte. Quando chegou aqui no quilômetro 572 da BR-040 em Itabirito, o motorista do primeiro carro perdeu o controle, atingiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. Os cinco ocupantes do veículo, um homem, três mulheres e uma criança de dois anos morreram na hora. Eles teriam saído do Rio de Janeiro por volta das nove horas da manhã. Conforme o motorista mesmo relatou, o veículo vinha e, em sentido contrário, subitamente foi para a contramão de direção. Inclusive, não há marca de frenagem. Há uma suspeita que ele possa ter dormido a volante o condutor. O motorista do caminhão, Luciano Fraga, de 53 anos, não teve ferimentos, mas ficou muito abalado com o acidente. Bom, gente, o que comentar sobre um acidente? O que comentar é levar consciência para você, porque o ser humano ou ele aprende, ou ele aprende por amor, ou ele aprende pela dor. A gente está vendo essas imagens aí, que elas sirvam para você, infelizmente, que elas sirvam para você, para você mudar o seu comportamento no trânsito. Aí foi uma fatalidade. Deve ter dormido ao volante. Infelizmente, só no sexto aqui, pedir que Deus conforte o coração desses familiares, porque é isso que a gente pede mesmo, que Deus tenha amor a essas famílias e conforte o coração delas. E parece que com o fim do carnaval, o ano realmente começa. Será? O nosso Pimbe esteve na manhã de hoje na rodoviária da capital aqui e conferiu a volta dos foliões para Belo Horizonte. Veja como foi. Então, acabou o carnaval. Chegou a hora de descer as malas e encarar a realidade. Me ajuda, que eu sou de idade. E acarar a realidade por quê? Acabou. A partir de agora é trabalho e responsabilidade. Feriadão agora demora. E vamos trabalhar e vamos curtir as caras amassadas aí das pessoas que chegaram agora do carnaval. Vamos lá? Vamos curtir. Carnaval curtindo em dores. Dores? Onde que fica dores? Pessoal de casa, entendeu? Centro-Oeste de Minas. Centro-Oeste de Minas. Tem carnaval em dores? Tem. E é bacana? Bom. Divertiu? Bastante. Mas agora você já sabe, né? Você tem um compromisso com o quê? Com a sociedade, com o trabalho, com a responsabilidade. Gosto. A partir de agora, meu irmão, só agora é só ano que vem esse carnaval aí. Infelizmente. A chegada, carnaval, hein? Acabou a festa. Acabou agora, agora é só ano que vem, né? Agora vamos guardar as energias, né? O cabelo bonito. Você fez aí, ó. Deve ter viajado dormindo. Nossa, e como, viu? Acabou, olha aí a cara de sono. Então vamos guardar essa energia pro ano que vem. Com certeza, ano que vem tem mais. Exatamente. Vamos ficar triste, não. Vamos por alegria no dia a dia. Só aproveitar e agitar a força, isso aí. Mas tava pra onde? Tava pra Alvinópolis. Alvinópolis. Tem carnaval em Alvinópolis? Tem, tem com certeza. Ah, é bom lá. Ah, para com isso. Ó, quebra, pô. É só você que faz a festa. Ah, verdade. Aí, ó. Carnaval, ano que vem, hein? Em Alvinópolis. Estamos juntos? Estamos juntos. Estamos juntos e estamos colados. É o carnaval, hein? Agora acabou. Agora chega de carnaval. Chega de alegria. Agora vamos trabalhar. Moça, pode tirar esse chapéu aí. Pode tirar esse chapéu aí agora. Porque acabou o carnaval, moça. Você não tá sabendo? Acho que não. Acabou sim, moça. Não acabou, não. Bora trabalhar. Ai, meu Deus. Bora trabalhar, bora trabalhar. Chega. Carnaval bom demais, né? É, mas tem limite. Não. É responsabilidade de trabalho. Ainda tem sábado agora, desfile das campeãs no Rio de Janeiro. Beleza? É isso aí, ó. Carnaval não para, não. Qual que é o seu trabalho? Eu sou despachante. Você despacha as malas pro carnaval? Isso. Coloca as malas nos ônibus e quando ele chega eu retiro as malas. É muita mala que você encara. Agora as malas estão bem murchas agora, né? Acabou o carnaval? É, agora depois do carnaval o movimento cai, né? Aí são menos malas, né? E chegou a hora de despejar as nossas cargas, exatamente o peso do carnaval. Quer ajuda aí, moça? Não, obrigado. Tá com muita mala, hein, moça? Você aguentou muita mala nesse carnaval? Não. Cantadas baratas? Sim. Então, essas malas que eu tô falando. Com certeza, a Baeté. A Baeté, o carnaval maravilhoso? Maravilhoso. Esse carnaval do interior de Minas, hein? Lindo demais. Aprontou muito? Mas, não. Não, não, não. Não, no carnaval, a Baeté, não aprontou? Não, aprontei, aproveitei só. A carnaval aonde? Em Florianópolis. Florianópolis? Então você tem dinheiro, moça? Não, não tenho dinheiro. Mas como é que você foi pra Florianópolis? Ah, dividi de dez vezes. Ah, tá vendo? E por que você tá com tanta pressa? Porque eu pego esse serviço, agora é meio dia. Tá vendo? Seja bem-vindo ao trabalho, ao serviço, à vida da gente que ficou aqui trabalhando. Obrigada. E você curtindo em Florianópolis? É, é naval, né? É, pobre é assim, pobre fica. Rico viaja. Beijo no seu precioso coração. Até amanhã, 1h05 da tarde. Me chama que eu vou. Até lá.